Uma das temperaturas mais baixas registadas ao ar livre foi de quase menos 89 graus Celsius na Antártida e uma das mais altas foi registada no Val da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, onde foram atingidos quase 57 graus Celsius. Quantos graus de diferença existem entre estas duas temperaturas? Muito bem, então vamos pensar no que aqui temos. Vamos começar por marcar estes dois valores numa reta numérica, mas já que estamos a falar de temperaturas, vou considerar uma reta numérica vertical, temos as temperaturas a subir neste sentido, para que, de certa forma, se assemelhe a um termómetro. Vamos, por exemplo, considerar que aqui se encontra o zero, o zero que neste caso será zero graus Celsius, e este é sempre um valor significativo, uma vez que zero graus Celsius é a temperatura que congela a água no seu estado puro. E então que valores é que queremos mais registar aqui? Temos a temperatura mais baixa registada ao ar livre de menos 89 graus Celsius. Então vamos dizer que isso fica, por exemplo, aqui, menos 89 graus Celsius. E o valor mais quente registado é de 57 graus Celsius. Vamos então marcar por aqui assim, mais ou menos, 57 graus Celsius. E aquilo que nos é perguntado é quantos graus de diferença existem entre estas duas temperaturas. E, portanto, o que nos estão a perguntar é qual é esta distância aqui, a distância entre estes dois valores. E, como acontece muitas vezes, também aqui existe mais do que uma estratégia para pensar nisso. Podem, por exemplo, pensar que começam na temperatura mais baixa e pensam quanto é que tenho de adicionar a esta temperatura para chegar a esta. Ou também podem pensar, por exemplo, qual é a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Isto é, pegar no 57 e deste valor subtrair o valor menor, subtrair menos 89. E, olhando para o que aqui temos, se vamos ter uma subtração de um valor negativo, também podemos olhar para isto como uma adição entre estes dois valores, porque subtrair um número negativo é o mesmo que adicionar o seu simétrico. E, portanto, isto vai ser igual a... Isto vai ser igual ao primeiro valor, 57, mais o simétrico do segundo. Quanto é que é o simétrico de menos 89? 89. E porquê que isto acontece? Reparem na distância que queremos calcular. Aqui o que temos é 57 menos menos 89. E isso vai corresponder ao valor absoluto de 57, que corresponde a quê? A este comprimento aqui, e cá temos 57, mais o valor absoluto de menos 89, que corresponde ao quê? A este comprimento aqui. E este comprimento aqui corresponde à distância a que menos 89 se encontra do zero. E a que distância é que menos 89 se encontra do zero? A 89 unidades. 89 unidades abaixo do zero. E, por isso, cá temos mais 89. E é por isso que esta igualdade faz sentido. Aqui temos a diferença entre o maior valor e o menor valor. Mas como o valor menor é um valor negativo, subtrair um valor negativo é o mesmo que adicionar o seu simétrico. E espero que com este esquema tenham percebido porquê é que isto faz sentido. E agora vamos, então, calcular o valor que procuramos. Isto vai ser igual... Ora, vamos lá calcular. Queremos saber quanto é 57 mais 89. Ora, isto vai ser igual a... 7 e 9 são 16 e vai 1. 1 e 5, 6. 6 e 8, 14. E, portanto, a nossa resposta é 146. Então, quantos graus de diferença existem entre estas duas temperaturas? A nossa resposta será 146 graus Celsius. E, portanto, a nossa resposta é 146.